A Soraia vende salada de frutas no centro de Goiânia há mais de 10 anos. E é só o calor aumentar para as vendas bombarem. Graças a Deus, consome bastante, porque é geladinha, né? Muito boa e saborosa. É uma delícia essa, é a melhor. O suco de laranja também faz sucesso. Esse ambulante vende mais de 10 jarras de 3,5 litros por dia. E acaba rapidinho. Muito suco de laranja para hidratar. E vai rapidinho, como é que é? Rapidinho, rapidinho. O calorão desse aqui, rapidinho, vende tudo. Açaí, sorvete, água mineral, suco de laranja, vale tudo para espantar o calorão de mais de 30 graus que tem feito nos últimos dias. Tem que ser muito gelo, né? Muito gelo, que é muito quente. Para tomar uma água, tem que ser água gelada? Água, água bem gelada. E olha só que coisa boa, um gesto de gentileza para lá de refrescante enquanto fazíamos a reportagem. Gente, olha só que gracinha, né? Fui surpreendida aqui pela dona Joana, a gente fazendo a matéria no calorão, debaixo do sol quente. E ela gentilmente ofereceu água de coco para a equipe inteira. Que delícia, dona Joana. Deixa eu beber mais um pouquinho. Geladinha, fresquinha, deliciosa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Obrigada a você. Boa tarde para vocês também, tá? Tudo de bom. As amigas já saem de casa com as garrafinhas de água. Águinha, água mineral aqui, porque senão não dá, não. Não tem como não andar. Eu estou levando em duas, uma congelada e uma para a gente misturar, porque a garganta inflama, né? Com esse calor, está inflamando demais. A previsão para o fim de semana é de ainda mais calor e temperatura na casa dos 32 graus em Goiânia. O dia mais quente do ano na capital até agora foi 3 de janeiro, quando os termômetros marcaram 34,7 graus. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de janeiro promete temperaturas cada vez mais altas e pancadas de chuva para ajudar a amenizar o calor. Está aquela condição bem de verão mesmo, abertura de sol, temperaturas elevadas, depois vem aquela pancada isolada. Às vezes não é geral, é alguns pontos da cidade e outros não. E aí passa, e no outro dia de novo, aquela mesma condição. Então, vamos lá.